Música Eu me encontro com a coordenadora, ela que sabe tudo o que vai acontecer aqui Neste sábado dia 20 você não pode perder festa aqui em Vila do Atlântico, meu amigo Uma festa feita só para a família Eu estou com a Estela, Estela tudo bem? Seja bem-vinda em LFTV Bom dia, tudo bem? Muito obrigada aí pela oportunidade da gente divulgar esse nosso grandioso evento O que é que vai rolar nesse evento? Deixa eu entrar no meio dessas mulheres poderosas O que é que vai rolar nesse evento aqui, Estela? O que é que vai estar neste palco? Olha, muita diversão garantida já para toda a família Este evento, ele faz parte de uma rede de eventos que está acontecendo em Laude Freitas Que é a Universidade de Verão, acontecendo no período de 13 a 21 Estaremos fazendo amanhã um presente aqui, dando um presente para toda a família Trazendo aí saúde, dança, teatro, música Vou falar da grade de programação, mas gostaria de agradecer a todos os parceiros envolvidos no evento Principalmente nosso governo do estado, a Secretaria de Educação do estado, a Secretaria de Turismo A nossa prefeita Moema, que está apoiando, está fazendo esse evento que é demais A Universidade de Verão nos deu aí uma carta de apoio, nos apoiando e incentivando para a gente acontecer E realizar em vilas, na praia, na orla, com esse sol Que beleza! Na LFTV, meninas! A gente se vê! Continue! E aí, gente, a gente espera vocês Amanhã, a partir das 9 horas, começaremos aí com o adestramento de cães da polícia Do batalhão de choque da polícia, do comando da polícia militar, entendeu? Todo mundo envolvido nessa ação Vai ter aí uma ação de palestra de saúde da campo, conscientizando vida saudável Vamos entrar aí com o fit dance, que é o que o pessoal hoje, entendeu? Vamos trabalhar aí com essa coisa de fit dance na praia Aí a gente entra com uma questão de animação infantil Tio Paulinho vindo com sua turma, entendeu? Depois, gente, vamos tentar ainda passar a mensagem De uma árvore falante, animatônica, robótica Pra falar sobre o que? Zika, chikungunya, dengue, febre amarela Que é o que a gente quer passar pra a comunidade estar informada De quais são as precauções, o que é essa doença Que tá assustando aí E a gente vai trazer isso pra praia Não para por aí, não! Tem mais! Quem é que tem mais? Só na LFTV! Veja bem, e aí a gente ainda conta com quem? A soltura das nossas tartaruguinhas no mar Com o movimento da Salva Que é a associação aqui muito bem organizada Que tá de parabéns Junto com o projeto Tamar Fantástico parceiro nosso E aí a gente vai estar o que? Independente dessas ações no palco Nós vamos estar com o DJ animando a festa Brinquedos aqui na praia Pra agorizar da curtir Com o tio Paulinho E vamos estar indo o que? Com o planetário, gente! O planetário vindo! Vai estar o planetário aqui, vai estar! Vai ter o planetário pra criançada curtir A doidado da UFs, entendeu? Parceiro de Feira de Santana Secretaria de Educação do Estado Presente no evento com a marca dela Ajudando e apoiando E no encerramento Depois dessas ações lindas e maravilhosas A gente vai curtir o som de Thiago Velami Rebeca Bar E não esqueçam da Hammer Fazendo o Fit Dance E muita atração Muita diversão E tudo de bom, entendeu? Eu acho que é o dia Entendeu? Eu acho que é o dia De a gente estar curtindo com a família Um evento na praia Falando de saúde De entretenimento De lazer De tudo A Cam, parceira E a Hammer A gente agradece a todos A gente não pode falar da Agromix Que é um parceirão Agromix Pet Tá vindo com uma clínica veterinária Pra atender gratuito Informar todos os criadores de pet E animaizinhos que tragam Que venham pra praia Vai ter o dia do pet Vai ter o dia da mãe O dia da avó O dia da avó O dia da criança Vai ser show! A gente conta com vocês E agradece de coração A esses parceiros Que acreditaram no nosso trabalho A LFTV Que é parceirona Ave Maria Nesse sábado Dia 20 Você não pode perder Sábado agora 20 de janeiro Você não pode ficar em casa De jeito nenhum E a Capim Produções Que é a empresa Que eu estou aqui representando Produtora do evento Que conta muito Com a colaboração Eu acho que é uma É um dia de alegria Não é pra ter briga Não é pra ter confusão É pra curtir o sol A praia E as recursos naturais Família Venha pra praia Amanhã curtir com a gente Venha ou não venha Como é? Diga aí Chama aí Na LFTV A gente se vê Um abraço E continue Nossa programação Vem pra cá Vem pra cá